A meio da semana, o cheiro a clássico é mais intenso. Falta cada vez menos para o Futebol Clube de Porto Sporting deste sábado, jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal com início marcado para às 5 da tarde no Estádio do Dragão. E esta quarta-feira foi sinónimo de muitas novidades no Olival. Depois de Héctor Herrera ter regressado da Seleção do México na terça-feira, desta feita foi a vez de outros cinco atletas regressarem aos treinos do Futebol Clube de Porto. No caso, Bruno Martins Indy, que representou a Holanda, Ricardo Pereira e Ruben Neves, que serviram de forma destacada e influente os Sub-21 de Portugal, Oliver Torres, que jogou pelos Sub-21 de Espanha, e Kelvin, que representou a Seleção Olímpica do Brasil. Aliás, Oliver e Kelvin tiveram uma conversa mais pessoal com Julen Lopetegui antes de se juntarem aos companheiros que já tinham iniciado a corrida de aquecimento. A conversa foi naturalmente imperceptível para a comunicação social, mas os dois jogadores seguiram rumos diferentes durante o treino, ou pelo menos nos 15 minutos abertos à comunicação social. Enquanto Kelvin se juntou a Bruno Martins Indy, Ricardo Pereira e Ruben Neves, para correr lado a lado com Juan Carlos Martínez, e minutos mais tarde, recolher à zona de ginásio. Já Oliver Torres juntou-se ao restante plantel para o trabalho de conjunto. De resto, Julen Lopetegui voltou a contar com vários jogadores da equipa Bportista. David Bruno, Igor Lichnovski, Tiago Rodrigues, João Graça, Marco Pavlovski, Roniel e Frederic Maciel continuam a trabalhar com a equipa A dos Dragões, e em relação ao treino de terça-feira, destaca-se a não chamada do belga Joris Caimbi. No total, são sete os elementos da equipa B, chamados por Julen Lopetegui. No que diz respeito a ausências, o grupo de internacionais vai-se encurtando, cada vez mais, e agora são apenas seis. Ricardo Quaresma, por Portugal, Danilo, pelo Brasil, Jackson Martínez e Juan Fernando Quinteiro, pela Colômbia, Yassin Brahimi, pela Argélia, Vissan Abubakar, pelos Camarões, ainda estão para regressar ao Olival. Quanto ao Boletim Clínico, apenas têm figurado os nomes de Elton, Ivan Marcano e Casemiro. Nesta quarta-feira, Elton manteve-se em regime de treino integrado, condicionado, enquanto Ivan Marcano e Casemiro foram já dados como aptos. Os portistas voltam aos treinos esta quinta-feira, a partir das cinco da tarde, com 15 minutos abertos à comunicação social. Sexta-feira, véspera do jogo, os Dragões voltam a treinar às cinco da tarde, mas à porta fechada. Por volta das sete e meia da tarde, Julen Lopetegui fará a antevisão do jogo frente ao Sporting, que vai poder acompanhar em direto e exclusivo no Porto Canal.